Agradeço imensamente o final de semana maravilhoso que tivemos juntos. Muito obrigada pela dedicação, amor, respeito que teve comigo. Me senti muito acolhida. Foi um final de semana muito intenso, porém de muitos ensinamentos, muitos olhares para dentro de nós, muitas amizades que fiz. É difícil falar o que eu mais gostei do curso. Eu consigo destacar duas partes. A parte de entrando na cozinha com a Era Vale e a outra parte de abordagem de clientes. Pois, para mim, era o mais dificultoso. Agradeço imensamente todo o carinho, todo o respeito que teve comigo. Muito obrigada pela profissional que você é e que você dedica um pouco do seu tempo para passar o seu conhecimento para as pessoas. Eu só tenho a agradecer, gratidão, muita gratidão e me ajudou bastante, tanto profissional como pessoal. pois me alavancou minha autoestima. Muito obrigada a todos. Um grande beijo.